Morreu aos 91 anos a cantora e atriz carioca Lana Bittencourt. Nascida em 5 de fevereiro de 1932, no Rio de Janeiro, Lana Bittencourt ficou conhecida na década de 1950 na chamada Era de Ouro do Rádio Brasileiro. A cantora também foi uma das pioneiras do rock no país. Em 1957, vendeu 700 mil discos graças ao sucesso da canção Little Darling. Poliglota, a artista gravou em vários idiomas e esteve em evidência até meados da década de 1960, quando fez uma pausa para se dedicar à família. A carreira foi retomada em 1977. Na TV Cultura, ela participou de diversos programas, entre eles O Senhor Brasil, em 2013. E como atriz, participou de importantes trabalhos ao lado de Mazaropi. Lana Bittencourt estava internada desde o final de julho para tratar uma infecção urinária e sofreu uma parada cardíaca e pulmonar ontem à noite no Hospital Alcides Carneiro, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, aos 91 anos. Música